Para começar a comparação, o iPhone 12 Pro Max é um smartphone com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido, com 16,1 cm de altura, 7,8 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 228 gramas. Por sua vez, o iPhone 16 Pro Max também é um aparelho com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido, mas com 16,3 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 227 gramas. Na parte da frente, o iPhone 12 Pro Max tem tela infinita de 6,7 polegadas, Full HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 16 Pro Max, temos display infinito de 6,9 polegadas, Full HD Plus e câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 12 Pro Max, vem o sensor LiDAR e a câmera principal tripla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 16 Pro Max também traz o sensor LiDAR, mas com câmera principal tripla de 48, 48 e de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 12 Pro Max foi lançado com o sistema iOS 14 e processador hexa-core, junto com 6 GB de memória RAM. Já o iPhone 16 Pro Max veio com o iOS 18 e processador hexa-core, ligado com 8 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o iPhone 12 Pro Max chega com alto-falantes estéreo e entrada Lightning para fones de ouvido. Já o iPhone 16 Pro Max também possui alto-falantes estéreo, mas com entrada USB-C para fones de ouvido. Além da bateria 3687, o iPhone 12 Pro Max tem armazenamento de 128 ou 256 ou 512 GB, para salvar seus apps, fotos e vídeos. No outro lado, o iPhone 16 Pro Max conta com bateria 4685 e com armazenamento de 256 ou 512 GB, ou 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do iPhone 12 Pro Max são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com estabilização óptica e modo noite e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do iPhone 16 Pro Max são o controle da câmera na lateral do aparelho, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o iPhone 12 Pro Max pode valer a pena na seguinte faixa de preço e é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o iPhone 16 Pro Max pode ser uma boa nos seguintes preços e ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal.